Precisamos que você use seu charme único para convencer o DJ Perico a transmitir um discurso de Pak Gadari. É uma ação que vai tanto valorizar o perfil de Gadari quanto fazer o cartel ficar mal. Persuadir, mudar e influenciar, hein? Sem pistas da localização do Perico? Ainda estamos procurando, mas nem sabemos como é a cara dele. Procure por informações, encontre, use-o. Eu aviso você se a gente conseguir determinar a localização dessa ação de rádio. Você quer se vingar do Perico? Me dê seu nome verdadeiro. Uma foto também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Faça uma visitinha na Casa do Perico em Todos Santos. Se ele estiver lá, pegue-o e traga-o pra cá. Se não, procure informações úteis por lá. Recebeu a transmissão, Tenente? Copiei. Beleza. A inteligência me passou a posição da Casa do Perico. Fica logo ali. Essa é a boa notícia. Ok. A má notícia é que a segurança na área foi toda reforçada depois que eles descobriram que a gente pegou o ruiz. Sempre acontece isso. Vamos entrar e sair rápido, beleza? Positivo. Vai ter que ser cirúrgico isso aqui. Foco total, então. Estou em posição. Só aguardando. Vamos que vamos. Olha lá. Aquela ali é a Casa do Perico. Tem um atirador na Torre Oeste. Tem um visual dele. Tem um soldado leve na Torre Leste, a Torre da Minigun. Vamos ficar de olho neles. Ok. Segundo a Bowman, é provável que o perico não esteja em casa. Então, vamos focar em encontrar as informações. O importante é não sair daqui de mãos vazias. Positivo. Vamos lá. Inimigos, valeu as 12 horas, Capitão. Tem um visual. É o soldado da Minigun. Positivo. Estou vendo uma arma montada. Pode reposicionar. A gente vai pegar ele. Ok. Está na mira. Ok. Ok. Senta o dedo no vagabundo. Alvo abatido. Ok. Beleza, estou avançando. Vai com calma, porque tem muita gente na área, beleza? Vamos lá. Ok. Estou na cobertura. Pode avançar. Veículo inimigo, às 12 horas, Capitão. Acesse pelo muro. Vai, vai, vai. Mantenha a posição. O inicial hack. Tem um visual de pelo menos um inimigo no acesso principal, ok? Positivo. Tem um visual. Tem um outro inimigo nos fundos. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vai com calma aí. Tem vários inimigos por aqui, hein? Vejo três inimigos na área, Capitão. Ok. E avançando, então. Inimigos na mira, Capitão. Vou atacar o acesso principal. Prepara. Ok. Vai, vai, vai. Alva abatida. Boa. A transição está limpa. Vai, vai, vai. Beleza. Estou avançando. O perigo não está aqui. Procurem qualquer informação que puderem. Inimigos a lá das 12 horas, Capitão. Estou na cobertura. Pode avançar. Inimigo abatido. Boa. Vamos varrer o cômodo e aí na sequência a gente pega o atirador. Positivo. Estou avançando. A área limpa. Estou na cobertura. Pode avançar. Ok. Atirador na torre, Capitão. Sem visual da atiradora ainda, hein? O que foi isso, Capitão? Agora sim. O vagabundo está distraído ali. Só chegar e operar. Alva abatida. Boa. Segura a posição. Eu vou dar uma olhada no quarto, não dá de cima. Eu estou na cobertura. Pode avançar. Ok. Limpo. Vamos lá. Inimigos na milha, Capitão. Beleza, vai com calma aí. Eles devem ter encontrado algum cadáver, mas eles ainda não têm a nossa posição, beleza? Ok, tô aqui. Tá tranquilo na contenção aí? Positivo. Boa. Qual a sua posição, Capitão? Eu vou vasculhar o cômodo leste aqui e a gente cai fora. Positivo. Acabou pra esse inimigo. Temos um esquema de alguma coisa, uma antena fractal, talvez. Se Perico tá usando aquela antena fractal pra transmitir, o desenho pode ajudar a Activity a descobrir a localização dele. Tô com a informação, hein? Repito, informação obtida. Vambora. Olha, limpa. Beleza. Bom trabalho, Tenente. Vamos cair fora daqui agora. Ó, avô abatido. Tchau. 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 Tchau.